Vou falar uma coisa pra vocês agora, abrir o jogo. Nessa época aí, a gente chutou balde, meu amigo. Amou assim, você me ama de qualquer jeito, né? Com certeza. O quê? Hoje a gente tá aqui pra reagir insano e o ditador está com pena de matar a Sukuna? Ah, não é possível. Ditador, e 2,65 já, meus amigos. Você já apoiou tanto, meu filho, e agora você tá comigo? Tá com dó. Pois é, exatamente. Pensa assim também. Rapaz, ele não tem dó de passar você, não. É, então, Sukuna não pensaria duas vezes, né? É. Se puder dar uma moral lá no nosso canal de vlog, né, David da Samara? Por favor, meus amigos, passam lá no canal de vlog. Tem um vídeo lá que saiu muito topzera, mano. Vocês vão rachar o bico aí. É semana, vai sair outros conteúdos também. Então não perca, beleza? Tá recheado, meus amigos. Acaba de sair o Jujutsu Kais em capítulo 265 e tivemos muita, mas muita coisa acontecendo nesse capítulo. Morte sendo confirmadas aqui pelo autor da obra e também no final do capítulo. E o ditador dando ultimato para Ryomen Sukuna. Quer saber tudo o que rolou? Vem comigo que eu te falo tudo. Fala, galera. Beleza? Tô, Nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje, trazendo para vocês os vazamentos do capítulo 265, que olha, tá recheado. E olha, é recheado mesmo, meu amigo. Você vai perceber que tá muito recheado conforme for passando as páginas aqui para você acompanhar comigo, beleza? Mas antes, já larga a likezão aqui embaixo. Agora são duas horas da manhã. Tô gravando para poder editar e postar o quanto antes para vocês as novidades, tá? Então me dá uma moral gigante aí se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Porque assim o canal Tô Nerd vai crescendo cada vez mais e vamos trazendo cada vez mais conteúdo diversificado para você aqui, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 265. E galera, já vou logo avisando, eu preciso que vocês assistam o vídeo oficial no domingo depois do meio-dia. Por que, Tô Nerd? Sabe porque isso aqui é Viu? Quero Viu, mas não é por isso. É porque esse capítulo teve muito, mas muito diálogo entre o rei das maldições e o ditador. E como eu sempre digo, eu não falo japonês, peguei algumas traduções aqui, marquei os pontos mais importantes para revelar para vocês aqui nesse vídeo de spoilers. Mas domingo vai ser um vídeo, cara, sei lá, de quase uma hora, porque tem muita conversa entre os dois, tá? E no meio das conversas deles tem algumas revelações aí que eu vou citar para vocês os pontos aqui, mas provavelmente no domingo vai ter mais coisa aí, beleza? Agora que eu já avisei você, bora começar esse capítulo logo, parar com essa enrolação, certo? O capítulo começa com o rei das maldições observando todo aquele cenário do metrô em volta dele e dizendo que ele já vivenciou isso algumas vezes em sua vida. Que aquele é o cenário onde as almas de ambos os combatentes se encontram durante o auge da batalha. Mas como esse cenário é bem diferenciado, ele questiona a Yuji se essa realmente é a sua expansão de domínio. E por incrível que pareça, o ditador diz que estava tão desesperado para parar Sukuna de uma vez por todas, que ele nem pensou em como construir a sua expansão de domínio, simplesmente ele invocou ali. E é isso aí que tem para hoje, ele nem sabe o que é isso, onde eles estão agora. E a partir daqui no capítulo acontece exatamente aquilo que eu falei para vocês no vídeo das previsões que eu fiz no canal, galera. Eu falei que não ia ter porradaria, ia ser uma conversa entre o Yuji Itadori e o Sukuna, onde o passado do Sukuna ia ser revelado. Mas no caso foi o passado do Itadori que foi meio pincelado nesse capítulo, tá? Então realmente aconteceu exatamente aquilo, foi a conversa do Jutsu ali, do Itadori para cima do Sukuna. Mas calma, no fim do capítulo as coisas ficam apimentadas, hein galera? E como eu disse para vocês, começa a conversa. O Itadori vai andando com o Sukuna pela cidade e cada ponto que o Itadori vai parando ali é um lugar significativo para o Yuji Itadori. É como se nós estivéssemos aqui viajando entre as memórias do Itadori, entre os pontos de sua memória que mais marcaram a sua vida. E o Itadori vai contando sobre essas histórias, essas memórias para o Sukuna enquanto eles vão interagindo com todo esse cenário. E galera, é um cenário gigantesco mesmo, tá? Realmente o Itadori vai para Sendai, onde ele diz que nasceu, ele vai para outra localidade que ele diz que viveu entre os seus 5 e 7 anos de idade, volta para Sendai, vai mostrando para o Sukuna como pescar lagostinha ali, inclusive ele pesca o lagostinha japonês, que é o melhor do que o americano que o Sukuna pescou e o Sukuna fica puto da vida com isso. E os dois vão conversando. O Sukuna vai mais escutando, para falar a verdade, e o Itadori vai ali tagarelando o caminho inteiro com o Sukuna. Eles param ali no estábulo, o Itadori fala que sempre reparou nos cavalos, sempre achou eles muito belos. De repente eles veem ali um lugar, um stand de arco e flecha e desafiam o Sukuna para uma competição de arco e flecha, mas é claro que o Sukuna, como nasceu na Era Reiã, ele tem muita experiência com arco e flecha, que era uma das armas principais usadas naquela era. Então ele acertou um 10 perfeito ali em todas as flechadas que ele lançou ali no alvo. Então simplesmente começa a nevar dentro desse cenário e o Itadori vai para uma fazenda, galera. Mudamos para o cenário para uma fazenda, onde o Itadori aparece aqui na sua forma criança. Sim, a criancinha Itadori é mostrada para a gente aqui, tomando ali um chazinho com leite. E a gente vê também o vovô Itadori, que estava sempre levando Itadori para lá, para cá, passeando com o menino, levando ele a brincar, tomar um sorvete e cuidando dele como se fosse realmente um pai. Então o Asuco Itadori fez esse papel de pai e avô do Yu Itadori. E ele percebe, o próprio Yu Itadori percebe vendo essas memórias, que sim, por mais que o velho era brabão, era meio ranzinza, ele sim fez um bom trabalho em ser pai do nosso protagonista. O Itadori continua contando que um dia no Natal ele escutou ali alguns sinos e quando ele foi ver, na verdade, era um monte de corrente ali solta embaixo de um ônibus. E então o Sukuna fica farto, fala, Ô Itadori, peraí, cara, não estou entendendo nada, tudo que você está mostrando para mim é nojento, é muito fofucho demais, não quero saber das suas memórias, das suas histórias, vai logo ao ponto, vai, meu filho, fala o que você quer falar para mim. E então o Itadori começa a falar ali realmente qual é a sua intenção em puxar o Sukuna para as suas memórias. Ele começa a dizer a respeito de uma filosofia de vida, que ele enxergava ali a morte dele salvando pessoas como uma coisa boa, mas que agora, depois de batalhar muito contra o Sukuna, ele repensou isso e ele percebeu que, na verdade, seres humanos não são apenas engrenagens, não são meras armas. E no momento que ele está falando isso, galera, que ele está refletindo sobre a vida, sobre a morte, sobre humanos terem os seus papéis a serem cumpridos, que todos nós aqui nessa terra temos um papel a ser cumprido, uma missão pré-estabelecida para a gente aqui, por mais simples que seja como ele fala, por mais que seja dormir, acordar, cagar, tomar banho, tudo isso é uma missão que nós temos que cumprir aqui na terra. Mas nós não somos armas que podemos usar uns aos outros para poder ferir ou para poder ajudar alguém. Na verdade, cada um tem o seu papel. E enquanto ele vai falando isso, a gente vê todas as pessoas importantes para o Itadori que perderam a sua vida durante a obra de Jujutsu Kaisen. Começando com o Iwasuke Itadori, que foi a primeira morte que nós vimos ali, importante no ciclo ali da vida do nosso protagonista. Depois vemos o Junpei, o Nanami, e sim, galera, sim, vemos a Nobara Kugisaki. Aqui, galera, não tem o que fazer, tá? Bateu o martelo. Por mais que eu sempre falei isso para vocês, eu ainda tinha aquela esperança, eu queria vê-la de volta. Na verdade, não tinha esperança, eu tinha certeza que ela tinha morrido. Mas eu queria vê-la de volta, sabe? Pelo menos um flashback, alguma coisa, ou que ela aparecesse numa cama ali, se recuperando, eu não sei. Eu gostaria que ela aparecesse, que ela voltasse de alguma forma, mesmo sabendo que isso era impossível. E aqui o Giga Kuntami cravou que realmente ela morreu. Ela aparece junto com as pessoas mortas, as pessoas importantes para o Itadori, que morreram durante a obra de Jujutsu Kaisen. Vemos também o Chozo, e também, é claro, o nosso querido Satoru Gojo, o gatão de olhos azuis do Canal Tô Nerd. Todas as pessoas mortas ali estão sendo retratadas nessas páginas, enquanto o Itadori, como eu disse, está refletindo sobre a vida, a morte e o papel dos seres humanos na transição da vida nesta terra. E ele então chega à conclusão que maldições, humanos, mal, bom, ele não consegue com certeza afirmar isso apenas olhando para alguém. E nesse momento ele lembra do Mahito e do próprio Sukuna na sua forma original. E é por isso que ele puxou o Sukuna para essas memórias, para essas lembranças, para que ele pudesse conversar com o Sukuna e tentar entender se o Sukuna realmente é ruim por essência, se ele é ruim porque ele quer ser, ou se ele tem sim um lado bom, se ele tem uma ferida que foi aberta e por conta disso ele tem que ser esse pináculo de força para poder ali maquiar o ferimento que fizeram na alma dele no passado. O Sukuna olha para o Itadori e fala que entendeu, que ele entendeu tudo o que o Itadori está querendo dizer para ele, toda essa simbologia das memórias do Itadori, mas que mesmo assim ele não sente nada, ele continua odiando do fundo da sua alma o nosso protagonista. O Itadori então com um olhar meio cabisbaixa, pergunta para o Sukuna se isso é tudo que ele sente, se tudo que ele consegue sentir pelo Itadori é esse ódio profundo. E então nesse momento o Itadori fala que se for realmente assim, esse pensamento Sukuna for esse Sukuna mesmo que está diante dele, ele já não tem mais o que fazer. A única coisa que ele pode sentir é pena do rei das maldições. Quando ele fala isso, meu amigo, o Sukuna fica puto da vida. Fala, peraí meu irmão, você está sentindo pena de mim? É isso que você está falando, seu pirralho? Você acha realmente que pode me vencer? E neste momento quando ele fala isso, nós vemos a estátua de um Buda, galera. E olhando aqui só esse pedacinho eu acho que realmente é aquele Buda Jinzo que nós falamos para vocês aqui no vídeo sobre os selos de mão usados pelo Itadori para a expansão de domínio, tá? E o fato do Itadori realmente querer entender o Sukuna e resgatar o Sukuna da maldade tem tudo a ver com ali o voto mais principal desse Bodhisattva, que foi o quê? Ele não aceitava se tornar um Buda, chegar à iluminação enquanto o inferno não estivesse vazio. Ele queria resgatar todas as pessoas do inferno antes que ele pudesse ser iluminado. Então tem tudo a ver com o que o Yudi quis fazer aqui. Ele quis entender o Sukuna para saber se ele tem que matar o Sukuna realmente ou se o Sukuna tem ainda salvação. Mas depois de tudo isso e vendo que o Sukuna só nutre ódio por ele, o Itadori agora está com pena. E quando o Sukuna fica puto da vida assim se questionando com o Itadori e está com pena dele, o Itadori então de repente muda completamente a íris dos seus olhos. Lembra? A íris dos olhos do Itadori é igual de todo mundo de Jujutsu. Ela tem ali o arco maior e a bolinha preta no meio. A do Sukuna ela tem dois arcos ali maiores e a bolinha preta no meio. A do Itadori quando está lutando contra o Sukuna fica igual a íris dos olhos do Sukuna e aqui a íris dos olhos do Itadori muda. Ele tem uma expressão séria, focada e ele diz o seguinte segundo os spoilers é isso mesmo Sukuna eu tenho a capacidade de te matar aqui dentro. Liberte Megumi Fushiguro se você voltar para mim numa boa eu pouparei a sua vida. Que isso? Pouparei a sua vida. Acabou cara não precisa dar um murro meu amigo só essa frase do Itadori já fazer eu cagar nas calças cara porque o negócio ficou olha a cara de psicopata assassino de quem sabe o que está falando tem certeza do que está falando ele sabe que está com Sukuna na palma de suas mãos cara que ameaça tenebrosa foi essa mas o Sukuna não aceita essa ameaça de boa não cara ele diz que o Itadori cometeu um grave equívoco e que ele não vai se contentar em picar o Itadori de cima abaixo ele vai massacrar a humanidade inteira que são essas pessoas que o Yudi dá tanto valor assim para que o Yudi caia numa desolação total numa escuridão total vendo a morte dos seres humanos que ele tanto ama galera olha a cara do Sukuna de ódio nossa esse cara está exalando o ódio vai formar umas 50 maldições só com esse ódio só com esses sentimentos de ódio do Sukuna meu Deus do céu e assim segundo os spoilers termina o capítulo 265 de Jutsukai olha o tamanho do vídeo já deu um vídeo de quase 20 minutos isso que eu não falei nada praticamente falei um quarto de tudo que está escrito na conversa dos dois e é por isso que eu digo domingo capítulo oficial vem cola no canal depois do meio dia não sei o horário certo mas depois do meio dia sai esse vídeo então cola no canal se inscreve ativa o sininho das notificações para quando sair o vídeo oficial e eu trazer todas as traduções oficiais para vocês nós entendemos completamente as nuances que foram mostradas para a gente nesse capítulo tá galera mas os pontos principais foi o que eu citei para vocês que realmente o Itadori conseguiu concluir sua expansão de domínio que aquele cenário não é o cenário da expansão e sim o cenário ali que as duas almas dos dois estão conectadas como o próprio Sukuna disse que ele já vivenciou isso né com o Kashimo com o Jogô enfim com outros xamãs aí que lutaram com ele no ápice da batalha então quer dizer que os dois no mundo real estão no ápice da batalha deles né na expansão de domínio do Itadori a confirmação ali da morte da Kukisaki Nobara a mudança de pensamentos ali do Itadori que ele não é realmente uma engrenagem que ele tem um papel a cumprir no universo de Jutsu Kaisen e também é claro galera o final aí o Itadori afirmando que pode matar Sukuna foi exatamente como eu falei que eles iam bater um papo e o Itadori ia propor uma proposta e o Itadori ia propor ali um pacto com Sukuna eu não falei isso me chamaram de louco rapaz nos comentários que isso nunca ia acontecer exatamente foi o que aconteceu o cara realmente bateu um papo com Sukuna e ofereceu um pacto no final de vida ou morte ou Sukuna aceita ou ele vai pra vala com o Megumi velho que isso Itadori mostrou quem manda pra Sukuna cara mostrou quem manda quem tá no comando e quem é o verdadeiro Jujutsu Kaisen meus amigos é o Itadori não tem como né finalmente o protagonista tá brilhando velho finalmente passou da hora mas essa parada do final do Sukuna que me deixa com medo velho qual? vai pegar e vai arregaçar todo mundo mesmo é bicho é ruim né então esse é o problema o pior é que quando ele fala velho ele cumpre esse é o problema se o Sukuna tiver ainda com 1% de força 1% de chance ele não vai pensar duas vezes em matar quem ele vê na frente dele tanto é que nesse mesmo capítulo foi mostrado todo mundo que foi tirado do Itadori a maioria pelas mãos do próprio Sukuna e ele ainda tá com dó se ele tipo assim piscar o Sukuna só exato é que agora como ele tá na expansão dele o Sukuna realmente não tem o que fazer é esse que é o problema ele tá dominando só que eu acho que não vai durar o Sukuna não dura muito mais não viu logo logo o Itadori passa ele você acha? eu acho que não quero ver muito algum outro vídeo ou o próprio capítulo oficial com a tradução completa de todo esse diálogo deles porque com certeza é um dos diálogos mais importantes da obra se não o mais importante dessa reta final cara como ele disse acho que vai dar uns 30 minutos né só tipo completinho mesmo exatamente caraca mas esse capítulo ainda bem que teve ainda bem que teve ficou mais uma pausa de uma semana foi um capítulo muito importante muito importante bom demais rapaz queremos agora opinião de vocês por favor comenta aí pra gente agora o que vocês acharam beleza e a gente se vê no próximo vídeo de novo